Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma aula do Brander. Dessa vez vamos fazer uma atividade para relembrar aí tudo o que a gente já aprendeu, certo? E utilizando as principais ferramentas de transformação, movimentação e animação. Certo? Bom, então, bora lá. Antes da gente passar para a próxima etapa, é bom a gente dar um reforço, né? Ver tudo o que a gente já viu, aprendeu. Bom, vamos por exemplo aqui, ó. Temos o nosso combo. E dentro do nosso combo a gente consegue enxergar as nossas setas, certo? Essas setas aqui são nossos modificadores de movimentação. Lembrando que eu posso movimentar também utilizando a tecla G. Certo? Apertei G no teclado, eu posso movimentar ele aqui para qualquer direção. E se eu escolher um eixo, como por exemplo, o eixo Y, o eixo X ou o eixo Z, eu consigo fazer minha movimentação aí para qualquer lugar. Teclando o N no meu teclado, eu também consigo utilizar as transformações aqui, ó. Através dos números propriamente ditos, certo? Se eu quiser algum mais específico, uma localização certeira, eu posso selecionar aqui, puxar e arrastar. Opa! Eu puxo e arrasto, certo? Ou eu simplesmente defino um parâmetro. Bom, mesma coisa em relação à votação. Mesma coisa em relação à escala, certo? Lembrando aqui que a votação, eu consigo proporcionar meu objeto em várias direções. Em relação à escala, a mesma coisa. Certo? Bom. Bem simples até aqui. Tranquilo. A gente também consegue fazer esses modificadores através das teclas de atalho. O S eu utilizo aqui para fazer minha modificadora. Em escala de tower. O eixo Y. O eixo X. O eixo Z. Certo? Eu também consigo fazer a minha votação através da tecla de atalho R. E eu posso escolher uma orientação também. Eixo Z. Eixo Y. Eixo X. Plane. Lembrando que aqui embaixo, eu também tenho as minhas opções de modificação. Então, eu posso utilizar aqui as setas para mover. Eu posso utilizar aqui os meus manipuladores de rotação para cotação. E meus transformadores aqui de escala. Onde eu consigo aumentar e diminuir o tamanho da minha forma, da minha vontade. Certo? 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 Tudo isso vai estar aí disponível para a gente. A gente escolhe a melhor forma a que vocês preferirem. Certo? Eu gosto bastante de utilizar os manipuladores. Mas é sempre bom saber utilizar todos. Porque às vezes a gente precisa fazer alguma coisa mais rápida. Ou alguma coisa mais precisa. Então, sempre vai defender aí do tipo de projeto que vocês estão utilizando. Vou dar um delete aqui no meu teclado. Para apagar minha forma. E vou criar uma nova forma. Certo? Eu vou aqui no meu objeto. Vou em adicionar. Seleciono a opção malha. E vou escolher aqui a opção plano. Selecionei em plano. Eu já posso fazer minhas modificações aqui. Porém, antes eu vou apertar F6. E definir um raio aqui para ele. Vou colocar raio 8. E aí, ó. Podem perceber que ele cobre todo o meu ambiente. Notem que ele ficou aqui, ó. Um pouquinho mais acima da linha de grade. Eu posso modificar isso aqui. Zerando o eixo Z, por exemplo. Aqui, ó. Certo? Vou zerar todos os meus eixos. Isso é tudo certinho. Bom. Agora sim, ele está 100% preenchido a minha grade. Certo? Para não correr o risco de eu modificar esse chão aqui. Eu vou bloquear todas as minhas telas de localização, rotação e escala. Com isso, o que acontece? Eu não consigo mais mover o meu objeto. Ele sempre vai ficar preso nesse estado. Certo? Não consigo fazer quaisquer alterações nele. No que isso me ajuda? Bom. Aqui fica bem mais fácil para eu trabalhar com vários objetos. Quando eles estão todos travados. Né? Assim eu consigo criar objetos em cima de novos objetos. E assim por diante. Bom. Terminei aqui. Terminei aqui. Eu vou fazer o quê? Vou selecionar uma outra forma. Vou pegar aqui minha manha. Vou selecionar o cilindro. Solicionei o cilindro. Vou posicioná-lo aqui no meio. Zero posição x. Zero posição y. Beleza. Ele já está bem no meio do meu objeto. Ó. Notem que ele está um pouquinho aqui para fora do quadro. Isso não tem muita importância. Não é muito. Não é muito. Não é muito importante. Porque o que conta. Vai ser o que a câmera ali for gravar. Então ó. Sempre vai depender ali da posição da câmera. Mais pra frente a gente fala sobre as câmeras. Né? Por enquanto vamos focar aqui no nosso projetil. Vou selecionar aqui. Ninha de cala de aumentação. Subir um pouquinho aqui. E agora eu vou aumentar o tamanho desse cilindro. Utilizar as minhas dimensões de escala. Aqui. Bom. Finalizei essa parte. Agora eu vou. Posicionar o meu cursor. Por aqui em cima. Certo? Como eu posiciono o meu cursor. O botão esquerdo do mouse. Posicionei. É ali que vai ser gerado o meu novo objeto. O que eu vou adicionar agora. Vou adicionar agora. Um. Cone. Olha aí. Adicionei o cone. Agora eu vou ajustá-lo aqui. Beleza. É isso aí. Bom. Posicionei o meu cone. Eu ajustei ele ali conforme. O meu movimentação. Tá tranquilo. Por enquanto. Certo? Agora eu vou fazer o que? Eu vou utilizar aqui. Mais algumas esferas. Mais alguns cílindros. Opa. Se decidi posicionar o cilindro ali embaixo. Vou. Vou dedicar. Se decionei. Adiciono novamente o cilindro. Isso. Pode me juntar. Ali embaixo. Certo? Vou utilizar a escala S aqui. Apertei o S no teclado. Posiciono a minha escala aqui. Aqui. É isso. Vou deixar assim mesmo. E agora eu vou duplicar o meu objeto. Como eu faço isso? Utilizando as teclas Shift e D. No teclado. Utilizei a Shift e D. Já criei um novo objeto. Exatamente idêntico. E para ele não sair da mesma linha. Eu vou pressionar aqui. O eixo X. Certo? Então. Estou no eixo X. Consigo manter a mesma linha. E agora eu vou utilizar. Ao mesmo tempo. O eixo Y. Então. Apertei aqui. X e Y. Fiz uma referência aqui. Nome. E agora meu quadro. Ele está. Searching. Por isso está um pouco mais para cá. Eu só lequei muito um pouquinho para cá. E. Elisa. Está ficando interessante. Certo? Bom. O que é que eu vou fazer agora? Vou criar uma capa aqui. Para mim. Como se fosse um vidro. Como se fosse um espelho. Selecionar aqui. Vou adicionar um objeto. Mada. Selecionando em esfera. E. Logamente. Vou lembrar de. Adicionar a esfera. Utilizando o cursor. Certo? Vou apagar a minha esfera aqui. Posicionar no cursor. E adicionar a minha esfera lá dentro. Vou tirar um objeto. Vou ler aqui. Me esfera. Utilizando a tecla S. Tranquilo. Bom. Agora o que é que eu vou fazer? Vou começar. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.